E o envelope com a ponta? O envelope com a tela? Espera, espera, espera Já vamos ao envelope Tira-me o saco Como se vieses daqui, não é? Sempre tira daqui assim, para aqui E começas a dar o não ali Mas podes começar aqui Não, 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 só com o pão dentro do saco Ok, bora